Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre a parceria entre o Marcelo e o Cruzeiro para a chegada de um jogador vindo de um dos times do Marcelo aqui no futebol brasileiro e também falar sobre o jogador que tem interesse de comprar um percentual em um time aqui no país. Será que teria uma chance do Ronaldo vender um percentual para o clube para o lateral esquerdo? Quero comentar aqui com vocês, quero falar sobre dois tópicos interessantes sobre o time titular do Cruzeiro. Primeiro, sobre o Chay, será que ele deveria sair do time na sequência do ano? Foi muito criticado por alguns torcedores, além também do Wesley Gasolina que entrou muito bem. Será que ele merece ser o titular nessa posição? E quais foram os números dele? Anota no duelo contra a Chapecoense. Para terminar aqui com vocês, sobre o técnico Marcelo Cabo que elogiou bastante o Paulo Pesolano falando que é um técnico que vai fazer muito sucesso no futebol brasileiro, no futebol mundial. Enfim, o Paulo Pesolano rendendo elogios também por parte de outros treinadores. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. A verdade, nós chegamos a essa marca aqui de 35 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Tenho certeza que dá para nós chegar a esse número. Falta menos do que 320 inscritos, então caso você esteja assistindo, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de noite, que eu respondi algumas perguntas que vocês me mandaram, que inclusive eu vou deixar na tela final como sugestão para vocês. Primeiro é para o Rafael Lima, que foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, Rafael. Um abraço para você. E o segundo para, no caso, o Donizete. Ele que mora em Goiás, ele nasceu em Minas, lá de Braunas. Enfim, valeu demais aí. O Donizete está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Mora em Goiás também, vocês sabem que eu sou de Goiânia. Então, valeu demais. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, eu vou postar um hoje para vocês. Um a 5,5 e outro a 7,5. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês dos nossos patrocinadores. A UPSportsBet, Caixa de Apostas Esportivas, que está com boas cotações. Eu quero destacar aqui a Copa do Brasil nessa semana, tá? Jogos na quarta e quinta-feira, como por exemplo aí Fluminense e Fortaleza. Uma vitória do Fluminense pagando 1,64. Tem também aí o grande jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Uma vitória do Atlético em casa 3,68. Empate 3,21. E uma vitória do Flamengo fora 1,94. Tem também Corinthians e Atlético Goiano. Corinthians tentando reverter a derrota por 2x0 no jogo da ida. Pagando 1,44. E a América e São Paulo também na quinta-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UPSportsBet. Onde por lá você vai ter 5 reais de bônus no valor do seu primeiro depósito. Ou se você quiser, né? Também vem aqui por esse QR Code na tela. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Wesley Gasolina. Que entrou no segundo tempo na partida contra a Chapecoense. E foi muito bem, né? Tanto que rendeu muitos elogios. Tanto por parte da torcida. E também no Paulo Pesolano, né? Que gostou de ver a atuação do jogador na segunda etapa. Jogou um pouco mais do que 50 minutos no jogo contra a Chapecoense. Na minha opinião, já tem que ser o titular pra ontem. Próximo do L aí contra o Grêmio em Porto Alegre. Que inclusive eu estou aqui em Porto Alegre. Então eu vou assistir esse jogo no estádio. Se você quiser ver os bastidores, só ir lá no meu Instagram. Gustavo.crz Enfim, ele deve ser o titular na sequência da temporada. Com excelentes números nessa partida contra a Chapecoense. Até o Sofascore, que trouxe aí a nota dele de 7.6. Na partida foi uma das maiores, tá? Só perdeu aí pro Lucas Oliveira. Ele teve no total 10. Acertou 10 passes de 16. Acertou aí 2 de 5 cruzamentos. 3 lançamentos ele acertou todos. Além também de um drible certo, um passe decisivo, 2 interceptações e um desarme. Inclusive na segunda etapa teve um lance que ele rouba a bola do jogador do ponta, da equipe da Chapecoense. Dá uma caneta ali no jogador adversário. Muito bonito mesmo. Um lance de um típico lateral direito. Um cara que você vê que está muito ligado no jogo. Com muita velocidade. Desarma bem. Eu fiquei até surpreso porque ele se destacou tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Ele desarmando muito bem. Eu não tinha essa noção que o Wesley era tão bom defensivamente, né? Ajudando bastante nessa questão. E no ataque, então, não precisa nem dizer, né? Muita velocidade e um cruzamento muito forte também pelo lado direito. Ele foi muito bom. Tanto que ele entrou o lado direito do Cruzeiro e voltou a viver, né? Porque só estava jogando pelo lado esquerdo ali com o Bruno Rodrigues. Ou quando estava o Matheus Bidu, quando entrou o Wesley Gasolina foi fundamental para esse lado direito do campo. Assinou até dezembro de 2024 com o Cruzeiro. Chegou o Junta Juventus, tendo uma compensação financeira para a equipe italiana. Na minha opinião aí, ainda mais que o Giovani não vai estar à disposição para o próximo jogo. Muito menos o Leonardo Paes. Ele é muito melhor do que os outros jogadores que vêm atuando nessa função. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa estreia do Wesley Gasolina? E se ele tem que continuar no time ou não. Dando sequência aqui nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre um jogador que chegou ao Cruzeiro vindo de empréstimo da equipe do Azuris que pertence ao Marcelo, tá? Enfim, jogador que já estava treinando aqui na Toca da Raposa. Inclusive, já já tinha postado uma foto com ele nas redes sociais. E assim, muitos pensaram se o jogador viria ou não para o Cruzeiro. E foi o que aconteceu. Empréstimo até dezembro de 2023 com o Cruzeiro pagando os 100% dos seus vencimentos. E assim, se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador depois desse empréstimo, terá um valor já fixado que ainda não foi divulgado nesse momento. Informação confirmada aí pelo próprio Samuel Venanço, que trouxe essa notícia ainda no final de semana. Enfim, jogador que o Paulo Pesolano gostou, ponta esquerda, 21 anos de idade. Vamos ver quando que ele vai ter condições de quem sabe fazer a sua estreia. Eu achei um bom nome. Atleta que já teve passagens na base do Atlético Paranaense. Por isso que ele tem essa boa relação com o Jajá. E também pelo Grêmio no ano passado, na equipe de base, com 27 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Números razoáveis pela equipe B do Grêmio, a equipe sub-23, no ano passado. Ele estava jogando na equipe do Azuris, onde por lá, somando todas as temporadas, ele fez 22 partidas com 1 gol e 2 assistências. E estava emprestado a uma equipe dos Emirados Árabes. Ficou apenas 6 meses por lá. Onde, de acordo com algumas informações, mas não tenho certeza se esses números são oficiais, ele fez 3 gols e deu uma assistência lá nos Emirados. Então, assim, é interessante porque o Marcelo tem o time dele aqui no Brasil, o Azuris. E emprestando o jogador aqui para o Cruzeiro, o Ronaldo, sem dúvidas, os dois têm uma boa relação. Já até foi especulado na Espanha de que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Marcelo poderia defender o clube. Mas se não for para jogar, pelo menos tendo uma parceria com o Marcelo, poderia ser bem interessante para ambas as partes. Porque o Ronaldo tem o Valadori, o Cruzeiro. E o Marcelo tem aí o Azuris, do interior do Paraná. E também tem o Mafra, lá da segunda divisão do futebol de Portugal. E o Marcelo tem interesse de comprar um time tradicional aqui no Brasil. Tanto que ele foi muito especulado como um dos possíveis compradores do Santa Cruz. Acabou não acontecendo esse negócio. Que poderia ser na casa dos 200 a 300 milhões de reais em junho desse ano. E ele tem interesse de comprar um time no Brasil. Quem sabe, né? Se ele pudesse comprar um percentual do Cruzeiro. Até porque o Ronaldo tem esse interesse de vender. Mas eu vejo que o Marcelo, por ter os dois times, o Mafra e o Azuris, ele comanda 100% das ações. Eu não acho que ele tem o interesse de comprar apenas um percentual. Sem poder trabalhar no dia a dia do clube. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa parceria entre o Marcelo e o Ronaldo? Que possa ser algo bem duradouro. Até mesmo pensando em jogadores da base. Que tem vários jogadores que surgiram como promessa na base do Azuris. Já despertando o interesse de alguns outros times do futebol brasileiro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Xay. E assim, muitos torcedores depois do empate contra o Chapecoense. Pedindo a saída do jogador da equipe titular. Por conta da partida bem irregular que o Atlântara fez. Principalmente na primeira etapa. No segundo tempo ele se redimiu, dando assistência para o Lucas Oliveira. Mas realmente um desempenho muito abaixo do Xay nesse início aqui pelo Cruzeiro. É claro que tem essa questão de adaptação. Eu diria que o melhor jogo dele foi contra a Tombense, jogando dentro de casa. Mas enfim, muitos torcedores pedindo a saída dele do time titular. Porém, se você for analisar, o Cruzeiro não tem muitas opções. Ao menos que coloque, por exemplo, o Daniel Júnior para atuar nesse setor de meio de campo. E fica ali com, sei lá, o Rafa Silva, Edu e o Bruno Rodrigues. Ou o Stênio ali na ponta. Porque o Xay tem feito essa função de meia. E colocando o Daniel Júnior pelo lado dos campos. E assim, os torcedores pediram a saída do jogador. Que realmente não fez uma boa partida contra a Chapecoense. Um atleta que errou algumas bolas ali de lançamento. Não teve muita assertividade. Deu essa assistência aí de escanteio, né? Cobrando esse escanteio para o Lucas Oliveira. Mas não teve um desempenho bom nessas quatro primeiras partidas até aqui. Com uma assistência. Tem seus 31 anos de idade emprestado até o final da temporada. Salário próximo dos 150 mil por mês. E se o Cruzeiro quiser ficar com ele para o ano que vem. Terá que pagar algo próximo de 2 milhões e 600 mil reais. Junto ao Botafogo. Eu não tiraria ele do time já por agora. Mas é claro que se ele continuar tendo atuações baixas. O Paulo Pesolano vai tirar ele do time. Assim como tirou o Edu, por exemplo. Não tem essa garantia aí do time não. O Edu saiu e entrou o Luvanor. Que tem feito boas atuações. E eu acho que merece sim o Luvanor essa titularidade. Então o Xay, vamos ver o próximo desempenho dele contra o Grêmio. Se não tiver um bom desempenho, eu tenho certeza que ele vai sim para o banco de reservas. Até porque o Paulo Pesolano é muito mais pelo momento do jogador do que ele já ter um certo glamour ou algo nesse sentido. Não achei ruim a contratação porque é um atleta que foi bem ano passado no Botafogo na Série B. Com um total 31 partidas, 8 gols e 8 assistências. Só contando a Série B do Brasileirão. E chegou a um salário ok dentro da realidade do clube. E se quiser comprar ele para o ano que vem, teria que pagar esse valor. Só se quiser. Então acho que foi uma boa opção. Mas é claro, esperamos muito mais do Xay. Porque nós esperávamos uma grande contratação no meio de campo que acabou não acontecendo. E você acha que o Xay tem que sair do time? Tem que continuar? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Marcelo Cabo. Técnico da equipe da Chapecoense. Que elogiou bastante o Paulo Pesolano. Depois da partida, falando que o técnico tem muito futuro no Brasil. E também no mundo. A equipe da Chapecoense que foi a primeira atirar a ponto do Cruzeiro. Jogando como mandante. Mesmo essa partida em Brasília. Mas considero sendo como mandante. Ele elogiou bastante o técnico. Principalmente pela preparação física do time. Tendo um time que se impõe a todo tempo. Foi as palavras do Marcelo Cabo. Elogiando esse trabalho do Cruzeiro. E principalmente do Paulo Pesolano. Ele completou dizendo o seguinte. Abre aspas. Não tenho sombra de dúvidas em dizer que o Cruzeiro já subiu. E conheço bem essa competição. Que o Cruzeiro seja feliz nessa sequência. E volta a ser o Cruzeiro cabuloso e grande. Como sempre foi. Fecha aspas. E assim. Palavras interessantes do técnico. Que já conseguiu diversas vezes o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pela equipe do Atlético Goiano também. Vocês sabem que eu sou de Goiânia. Então o Marcelo Cabo muito conhecido por lá. E enfim. É um bom treinador. Que já teve passagens por vários times no Brasil nos últimos anos. Rodou bastante. E a competição que ele mais conhece. Sem sombra de dúvidas. É a Série B. Eu fico até surpreso. Mas como que o Cruzeiro não contratou ele entre os anos de 2020 ou 2021. Quando estava na Série B. É claro que trouxe alguns nomes de peso. Que conhece a competição. Igual o Ney Franco. O Enderson Moreira. Tenho certeza que o Marcelo Cabo deve ter sido cogitado naquela oportunidade. Lembrando que ele já foi auxiliado Dunga na Seleção Brasileira. E ainda completou falando sobre o Paulo Pesolano o seguinte. Parabenizar o Pesolano pelo grande trabalho que vem fazendo. Um treinador que trabalha pela primeira vez no futebol brasileiro. E todos os estrangeiros vão ser bem recebidos por mim aqui no Brasil. Aqueles que tragam conceitos e valores. E eu falei com ele inclusive antes do jogo. Ele é um treinador jovem. Com muito futuro no Brasil. E também no mundo. Fecha aspas. E eu concordo totalmente. Ainda mais pelo Cruzeiro ser uma safa. E ter o Ronaldo ali como dono. Não dou 3 anos para o Paulo Pesolano estar em um time do futebol europeu. Nem que seja no Valladolid da Espanha e depois pensar em algum time de ponta. Porque ainda mais por ser técnico uruguai ou argentino. Tem muito mais nome por incrível que pareça do que técnicos brasileiros. Então eu não ficaria surpreso daqui a uns anos ver o Paulo Pesolano. É um gigante aqui no Brasil. Já está no Cruzeiro. Já está bom demais. Eu vejo que ele vai fazer um trabalho a longo prazo. E depois sair quem sabe para um gigante do futebol europeu. Mas tomara que isso não aconteça tão cedo. Que ele continue aqui no clube por mais alguns anos. Que tem muito o que conquistar aqui pelo Cruzeiro também. E o Ronaldo vai oferecer as condições. De ele brigar por algo a mais dentro do clube que sem dúvidas. O Paulo Pesolano com uma moral gigantesca. Trazendo o Cruzeiro para onde nunca deveria ter saído. Só lembrando que ele já tem contrato renovado até dezembro de 2023. Aproveitamento na Série B. Próximo dos 73% da competição. E do ano em geral somando próximo dos 70% também. Um baita acerto do Ronaldo, do Paulo André. Excelente nome. Gostei demais da contratação do Pesolano. E tenho certeza que todos os cruzeirenses também. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. Para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Hoje minha voz voltou ao normal. Passei os últimos 4 dias com uma gripe estranha demais. Aí hoje voltei a gravar aqui. O pessoal da obra está batendo no fundo. Então desculpa aí pelo barulho. Mas hoje o vídeo mais tarde é às 5h30 e outras 7h30. Espero que já esteja tudo ok. Trazendo essas novidades que hoje é o último dia de janela do mercado. Se o Cruzeiro quiser fazer ainda mais contratações. Aqui na tela final desse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu respondo algumas perguntas para vocês. Lá dar uma olhada. Fazer sua pergunta também sobre nomes do mercado da bola. Eu respondi vários ali nesse vídeo. Além também desse outro aqui. Onde eu falo sobre alguns assuntos importantes. Vou vendo o caso do Pedro Rocha. Será que o Cruzeiro tem que pagar quantos milhões ao jogador? A Digi Mais não pagou os salários do atleta. Vai dar uma olhada nesse vídeo. E o link aqui embaixo na descrição da UPSportsBet. Para você começar a fazer suas apostas. E o link no meu Instagram pessoal. Gustavo.crz Para você acompanhar esses bastidores aqui da partida do Cruzeiro. No Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. Valeu!